É tão linda a minha aldeia O lugar onde eu nasci Sob a luz de uma candeia Lembro a terra onde eu vivi É tão lindo o amanhecer Cai o sol sobre as verdades Lá não pudeste viver Hoje choras de saudades Na hora da Ave Maria Quando os sinos estão tocando É chegado o fim do dia Nossa gente vai rezando Nessa hora de alegria Lá do ciclo e para a ceia A hora da Ave Maria Uma linda minha aldeia O jardim das oliveiras Guarda os teus lindos trigais És a esperança verdadeira És a terra de meus pais É tão linda a minha aldeia O lugar onde eu nasci Sob a luz de uma candeia Lembro a terra onde eu vivi É tão lindo o amanhecer E cai o sol sobre as verdades Lá não pudeste viver Lá não pudeste viver Nossa gente vai rezando Nessa hora de alegria Lá do ciclo e para a ceia Lá do ciclo e para a ceia Ele vai rezando Lá do ciclo e para a ceia E aceitação Cuida alice personalities Guarda os teus lindos trigais És a esperança verdadeira É da terra de meus pais É tão linda a minha aldeia O lugar onde eu nasci Sob a luz de uma candeia Lembro a terra onde eu vivi É tão lindo o amanhecer Cai o sol sobre as verdades Lá não pudeste viver Hoje choras de saudades Na hora da ave maria Quando os sinos estão tocando É chegado o fim do dia Nossa gente vai rezando Nessa hora de alegria Logo se prepara a ceia A hora da ave maria Como é linda a minha aldeia O jardim das oliveiras Guardo os teus lindos trigais É a esperança verdadeira É a terra de meus pais É tão linda a minha aldeia O lugar onde eu nasci Sob a luz de uma candeia Lembro a luz de uma candeia Lembro a terra onde eu vivi É tão linda a minha aldeia É tão lindo o amanhecer Quando os sinos estão tocando É chegado o amanhecer É chegado o amanhecer É chegado o fim do dia Como é linda a minha aldeia Como é linda a minha aldeia O jardim das oliveiras Guardo os teus lindos trigais É a esperança verdadeira É a terra de meus pais É tão linda a minha aldeia O lugar onde eu nasci Sob a luz de uma candeia Lembro a terra onde eu vivi É tão linda o amanhecer Cai o sol sobre as hernades Lá não pudeste viver Hoje choras de saudades Na hora da ave maria Quando os sinos estão tocando É chegado o amanhecer É chegado o fim do dia Nossa gente vai rezando Nessa hora da ave maria Nessa hora de alegria É chegado o amanhecer Guardo os teus lindos trigais É tão linda a minha aldeia É tão linda a minha aldeia Lembro a minha aldeia Lembro a terra onde eu vivi É tão linda a minha aldeia É tão linda o amanhecer É tão linda o amanhecer